Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias. A segunda edição dessa quinta-feira, vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E claro que o assunto não pode ser outro, né? O show que a torcida do Vasco deu aí nesses dias que antecedem a partida contra o Bahia. O jogo acontece só no domingo. Hoje é quinta-feira, mas não tem mais ingresso, meu amigo. Acabou, esgotou tudo. Não tem mais ingresso. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. E teremos São Januário completamente lotado no domingo contra o Bahia. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre Manaus. Já começaram as vendas para a torcida lá de Manaus para o jogo Guarani e Vasco, que acontece na próxima quinta-feira. E vamos falar sobre Felipe Coutinho também, porque o Aston Villa confirmou a compra do Felipe Coutinho. Tudo isso você confere depois da vinheta e confere também no aplicativo OnFootball, o mais completo aplicativo sobre futebol, para você ter no seu aparelho celular. Quer ficar por dentro do que está acontecendo na Série A, na Série B do Campeonato Brasileiro? Você pode ver melhores momentos de todas as partidas do Brasileirão Série A e Série B em alta qualidade. Basta você baixar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Você pode baixar também através desse QR Code que apareceu agora na sua tela. É só você apontar a sua câmera e baixar gratuitamente. OnFootball é um aplicativo gratuito. Tamo junto e a vinheta rodou. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e começo com o recado da Mais Ágil. Você que quer adiantar as parcelas do seu FGTS, procure a Mais Ágil que eles vão te orientar e vão te ajudar. Tem aquele dinheirinho preso lá, precisa adiantar? Está precisando para pagar uma conta, pagar um boleto? Procure a Mais Ágil. Manda um WhatsApp para eles, o link está aqui na descrição desse vídeo. É só você falar, ó, vir lá no canal do Juninho, como é que funciona isso aí? Vai ser muito bem atendido pelo pessoal da Mais Ágil. E bom, vamos começar falando aqui sobre Felipe Coutinho? Porque o Aston Villa anunciou hoje de forma oficial a compra de Felipe Coutinho, né? A transferência definitiva do jogador que estava lá por empréstimo do Barcelona. Ele assinou o contrato até 2026 com a equipe inglesa. O Aston Villa não revelou quanto pagou pelo jogador, mas a imprensa britânica especula ali, né, que foram pagos cerca de 20 milhões de euros pelo Felipe Coutinho. Com isso, se o valor realmente foi esse, de 20 milhões de euros, o Vasco terá direito a 400 mil euros por essa transação, o que dá cerca de 2,5 bilhões de reais por conta ali do mecanismo de solidariedade. Então, o Vasco deve receber aí cerca de 2 milhões e meio. Chegou a se falar que poderia ser 5 milhões, né? Mas, na verdade, serão 2 milhões e meio pela transferência do Felipe Coutinho. O Coutinho que já rendeu aí muito dinheiro para o Vasco, né? Direto aí tem transferência e ele acaba rendendo uma graninha para o Vasco. Quando ele saiu da Inter de Milão para o Liverpool, ele rendeu 750 mil. Depois, quando ele foi vendido do Liverpool para o Barcelona, ele rendeu quase 16 milhões ao Vasco da Gama. Do Barcelona para o Bayern, ele rendeu ali 844 mil. E agora, do Barcelona para o Aston Villa, ele rendeu 2 milhões e meio de reais. Então, só nessas transferências aí do Felipe Coutinho, o Vasco ganhou cerca de 20 milhões de reais. É isso, né? O mecanismo de solidariedade do Coutinho, mais uma vez, colocando uma graninha no Vasco. E agora a gente vai falar de Manaus, porque na próxima quinta-feira, uma semaninha, hein? Uma semaninha, o Vasco encara a equipe do Guarani na cidade de Manaus. Lembrando que o mando de campo é do Guarani. O Guarani que vendeu o mando aí para um grupo de empresários que levou a partida para a cidade de Manaus. Eu tenho certeza, né? Que o estádio vai estar completamente lotado de vascaínos. E já aviso logo, hein? Bem, provavelmente, eu irei para a cidade de Manaus, hein? Então, galera aí vascaínos de Manaus, conta aí com a hospitalidade de vocês para a gente trocar uma ideia, conversar e assistir o Vascão juntos aí na Arena da Amazônia. Enfim, o Vasco já divulgou, né? O Vasco não, o Guarani divulgou, porque é o Guarani que está organizando a partida. Divulgou ali a venda e o preço dos ingressos. Os ingressos, inclusive, já estão sendo vendidos pelo site do meu bilhete. Preço, está salgado, né? O preço é o seguinte. Todos os ingressos praticamente são meia entrada, então já vou falar direto aqui o valor de meia entrada, porque basta levar um quilo de alimento não perecível que todo mundo paga meia. Então, arquibancada R$80,00. Arquibancada central R$120,00. Camarote R$150,00. É o preço aí para assistir Guarani e Vasco na Arena da Amazônia na próxima quinta-feira. E já que estamos falando de ingressos, vamos falar aqui de Vasco e Bahia, né, meu amigo? Que espetáculo fez a torcida do Vasco, hein? Em dois dias esgotou todos os ingressos para a partida contra o Bahia. Isso mesmo, não tem mais ingresso para ser vendido. O Vasco anunciou hoje que todas as entradas foram esgotadas para Vasco e Bahia. É jogo que vale aí para o Vasco a entrada no G4, né? Se o Vasco vencer, entra no G4 da Série B pela primeira vez e vai enfrentar o Bahia, que nesse momento é o líder da competição. Tem tudo para ser um jogo muito difícil, né? Mas o Vasco vai contar ali com o apoio de mais de 20 mil vascaínos em São Januário. A arquibancada já esgotou, social esgotou e o setor VIP, que foi liberado para esse jogo, né? Uma reclamação que muita gente fez. Pô, o setor VIP está fechado, tem que liberar. Liberar o setor VIP e esgotou também, meu amigo, todos os ingressos esgotados para Vasco e Bahia. O Caldeirão vai ferver no domingo. O Vasco disponibilizou 21 mil ingressos e todos eles foram comercializados. Então, teremos aí mais de 20 mil vascaínos empurrando o Vascão nessa partida. E o treinador Zé Ricardo falou sobre isso, né? O Zé Ricardo concedeu hoje uma entrevista coletiva e falou sobre o Caldeirão lotado, falou sobre a pressão que ele sofreu durante toda a última semana, quando a imprensa queria sair da dele, a torcida queria sair da dele. Depois da vitória contra o CSA, isso deu uma diminuída. E ele falou sobre essa pressão e também sobre o apoio de jogar com o São Januário lotado, empurrando o time do Vasco. Segundo ele, o Vasco, assim, é muito mais forte. Confira. Bom, a gente entende essas emoções todas, né? Do torcedor, da parte da imprensa. A cobrança nossa aqui, pode ter certeza que é a maior entre todas elas, né? Da gente querer melhorar, da gente querer evoluir e trazer realmente alegria a todos nós vascaínos. Entendo a insatisfação, nós também queremos melhorar em relação à performance. Importante dizer que a torcida está no seu direito da cobrança quando cobra, mas fica bem claro que quando a gente consegue ter a torcida do nosso lado, ela tem ficado muito do nosso lado, mais uma vez estará no domingo, mediante aquilo que já foi me passado sobre venda de ingressos para domingo. E realmente o São Januário vira um caldeirão para o adversário quando ela está do nosso lado. O que a gente sabe é que, do outro lado, existem equipes também bem montadas, com estratégias de jogo, com treinadores experientes, e que nitidamente, nesse último jogo contra o CSA e possivelmente nesse próximo jogo, também acabam usando isso, né? Dão uma bola para a gente, ou quando dão uma bola para a gente também, tentam passar um tempo do jogo ali para que não saia o gol, se defendendo um pouco mais, para que toda essa pressão se reverta contra a gente, né? O que a gente precisa ter é resiliência, perseverança, o nosso grupo está começando a entender isso, né? Eu acho que nesse último jogo teve, talvez ali um pouquinho, no final do primeiro tempo, saiu um pouquinho do jogo, que isso aí daria condição ao adversário, o que a gente não quer é que isso, toda a força que a gente tem com o São Januário lotado, como o nosso torcida cantou o tempo todo e apoiou a nossa equipe, seja uma arma para o adversário. Então a gente tem que estar consciente, estamos traçando uma estratégia para esse jogo, um plano de jogo para essa equipe, comportamentos coletivos não mudam, mas a gente tem que ter uma estratégia para cada equipe, né? Para cada jogo, foi assim contra o CSA e a gente espera também que a gente consiga ser eficiente contra a equipe do Bahia. E agora aqui para encerrar o nosso vídeo, uma notícia não muito boa que saiu agora há pouco no Globosport.com. A informação é a seguinte, o Palácios virou dúvida para a partida contra o Bahia. O Palácios não treinou nessa quinta-feira e a sua escalação é incerta para a partida do final de semana contra o Bahia. A matéria diz o seguinte, que o Vasco pode ter um desfalque para esse jogo do final de semana, pois o Palácio não treinou e se tornou dúvida para o jogo contra o Bahia. Ele será reavaliado até domingo, dia do confronto válido pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo informações do Globosport.com, o chileno recebeu uma pancada no joelho esquerdo no treino de ontem e exames realizados nessa quinta-feira descartaram que seja algo grave, mas o chileno iniciou o tratamento desse trauma e não tem presença garantida no jogo contra o Bahia. Então, infelizmente, o Palácios pode ser desfalque para esse jogo. A gente torce aqui que ele consiga se recuperar a tempo, porque é um jogador que tem entrado no segundo tempo e tem mudado ali a forma do Vasco jogar. O exame já mostrou que não é nada grave, né? Agora é fazer o Palácio se recuperar das dores. Ele está no 100%, é claro, que ele vai para o jogo. Eu vou ficando por aqui. E se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações às Caínas. Até a próxima. Fui!